Porque algumas pessoas desenvolvem uma resistência ao remédio. Depende da dose, pode dizer que seu quadro de ansiedade tenha piorado. Lembrando que bens diazepínicos não tratam a ansiedade. Os transtornos de ansiedade são tratados mesmo com medicamentos que também são antidepressivos. Especialmente o inibidor de recaptação de serotonina. O que o bens diazepínico, o prazolam, a ribotril e companhia fazem é ajudar você a lidar com os episódios de ansiedade mais intensos que vão aparecer durante o tratamento. Ou, por exemplo, você está tratando de pânico. Quando uma crise vem, você usa um remédio deste para sair da crise até o outro remédio começar a fazer efeito. Porque, por exemplo, um transtorno de pânico. O remédio cura o transtorno de pânico. Esse medicamento de uso mais contínuo que você vai usar por um período. Tipo a fluxetina, a paroxetina, o citadopra. O frontal e companhia não. Ele tira o sintoma, mas ele não trata a doença.